Os chefões do crime organizado do Brasil estão em cinco presídios federais. Atualmente, são 27 grupos diferentes que continuam agindo, principalmente no tráfico internacional de drogas. A reportagem é de Rodrigo Hidalgo. PCC, ADA, Comando Vermelho, Família do Norte, Nova Ocaida, Guardiões do Estado, Terceiro Comando Puro, Organizações criminosas mais temidas do país, responsáveis pelo controle do tráfico de drogas, pelos grandes assaltos e casos de mortes violentas. Facções que disputam o poder nos presídios e nas ruas, principalmente no milionário negócio da venda de cocaína, maconha e crack. Facções criminosas são um câncer para qualquer país, porque elas possibilitam que os nossos jovens tenham acesso a drogas, Os criminosos tenham acesso às armas para praticar crimes. Onde o Estado não está, o crime toma conta. Dados do DPEM, o Departamento Penitenciário Nacional, apontam que hoje existem 27 facções criminosas nos cinco presídios federais de segurança máxima, onde estão os bandidos mais perigosos do país e de onde nunca houve uma fuga sequer. São 574 detentos nessas unidades. Entre eles, bandidos que ficaram conhecidos e são temidos pelo poder que exercem. Marco Williams Erbas Camacho, Marcola, do PCC, Fernandinho Beiramar, do Comando Vermelho, José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé da Compensa, da FDN. A estratégia de isolar os chefes e evitar o contato entre eles acabou repassando o controle das ações do tráfico internacional de drogas para criminosos foragidos, como André Oliveira Macedo, André do Rap e outros cabeças da organização. O PCC, grupo que fatura um bilhão de reais por ano, segundo a polícia, é a facção com o maior número de detentos nos presídios federais, seguido pelo Comando Vermelho e pela Família do Norte. A quantidade de milicianos é menor. São cerca de 15 presos que fazem parte de grupos, como o Escritório do Crime e a Liga da Justiça, do Rio de Janeiro. Há ainda membros de grupos que atuam em vários estados do país, como Bala na Cara, Bonde dos Cachorros, Máfia Paranaense, Primeiro Grupo Catarinense e Ato Terrorista. Eu acho que a gente vem assistindo aí algumas ações bem feitas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, principalmente em relação ao PCC. Normalmente, os passos a se atuar contra a economia desses grupos, fragilizando esses grupos financeiramente, que é a forma mais inteligente e eficaz para torná-los mais frágeis.